Como seria a casa da Kim Kardashian se ela morasse no Brasil? E aqui nesse vídeo a gente vai fazer a nossa versão decorando a casa da Kim Kardashian pra deixar ela o mais brasileira possível. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus, a grito. Talvez você já tenha visto as fotos que viralizaram nos últimos dias da casa da Kim Kardashian. E uma coisa chamou muita atenção nessas fotos, e não, não é um móvel específico porque a casa não tem nenhum. É tão minimalista que não tem nada na casa, a não ser, eu não sei nem se tem os humanos na casa. Parece a casa quando você vai visitar pra comprar, só que do jeito que você visitou ela tá até hoje. E muitas pessoas na internet, principalmente no Twitter, pegaram essas fotos e fizeram milhares de intervenções e redecoraram a casa da Kim Kardashian. Na verdade, redecoraram não, elas decoraram, né, porque não tem nada na casa. Uma das fotos que a própria Kim Kardashian postou no Twitter da casa dela é essa foto do que aparenta ser a entrada da casa. E aqui o que a gente tem? Nada. Pra começar, tem essa mesa aqui no meio de concreto, que a mesa só tá aí porque ela é de concreto, senão ela já teria removido também. A primeira coisa que qualquer brasileiro faria ao entrar nesse ambiente é cobrir essa mesa aqui, porque não existe mesa brasileira que não seja coberta. Então a gente já bota aqui uma toalha de mesa. E é claro, brasileiro gosta de sentar. O brasileiro precisa de conforto, precisa dar uma boa de uma sentada. Então a gente não pode se esquecer da nossa boa e velha cadeira de plástico. Aquela grande companheira pra todas as situações. Desde sentar no bar até ficar na rua futricando a vida dos vizinhos, é essa cadeira. E como isso aqui é a entrada da casa, né, o brasileiro gosta de ser muito receptivo, a gente tem que ter aqui uns quitutes pra quando a visita chegar em casa, né? Sim, pra dar o cheirinho de casa. Um cheirinho, assim, um gostinho. Então já vamos meter aqui, por exemplo, um pão de queijo fresquinho na nossa mesa. Por que não? Aquela xícara marrom de tia fumante, sabe? Eu olho pra essa xícara e eu sinto o cheiro de cigarro. E café. Parece que em vez de você misturar o café com colher, você usa o cigarro aqui, ó. Brasileiro gosta muito de sentar e também brasileiro gosta muito de fofoca. Unindo o útil ao agradável, a gente não pode se esquecer da famosíssima mesa de telefone. Eu achava isso, assim, o luxo. Eu também achava. Pra mim isso também era o auge do requinte. A minha casa nunca teve dessas, mas todas as casas que eu ia que eu via isso, eu pensava... Meu Deus, essa pessoa sabe viver. A minha família nem fazia ligações, porque ligar era caro, né? Quando você tinha que fazer ligação de telefone fixo era caro. Então você ter o direito de fazer uma ligação de telefone fixo, não tinha direito a sentar, porque era tão rápido. Tinha que ser desconfortável pra acabar rápido. Tinha que ser desconfortável. Porque se você senta, fica mais caro. Não podemos esquecer do telefone. Combinando com a toalha de mesa. Combinando. Não é porque é barato que não pode ter um estilo. Como normalmente, assim, você vai ficar ali muito tempo nesse telefone, fofocando a vida com as suas amigas, né? Vamos botar ali um espelho, que aí você já une o útil ao agradável, vai tirando uns pelinhos do rosto ali, ó. Aquele espelho que, assim, dependendo de que ângulo que você olha, seu rosto tá com formato. Ele deforma completamente. Você vai fazer a barba nesse espelho e rasga a cara inteira. Você sobe assim, né? Tipo, a sua testa aumenta, aí você desce, a boca fica grande. E a casa é sempre cheia de relógio, né? Esse relógio aqui eu acho que é um ícone brasileiro. Aqueles relógios frufruzentos, sabe? Que normalmente os ponteiros, eles nem andam direito de tanta coisa pendurada no ponteiro. A minha avó tinha um que nos ponteiros tinha umas borboletas penduradas, assim. As borboletas ficavam sacudindo, assim. Às vezes um cômodo tem uns três relógios. Eu não gosto disso porque relógio é uma coisa que me deixa extremamente ansioso. Eu não quero saber que o tempo está passando. O brasileiro também não vive sem sua verdinha, né? Então a gente tem que... Temos que botar aqui a nossa famosa samambaia. E já vamos botar aqui uma espada de São Jorge também, porque você já está fofocando ali com a sua amiga. Então você precisa ali se proteger contra o mal-olhado, contra a inveja. Entra, mas não fica à vontade. O brasileiro é tão fofoqueiro que eu acho que, assim, tem gente que em cada cômodo precisa de umas cinco espadas de São Jorge pra balancear. O chão de sal grosso. Já está muito melhor, né? A casa já está muito melhor, mas não vamos parar por aí porque brasileiro é o quê também? Acumulador. Falta uma vida nesse ambiente, então. Então vamos botar a nossa famosa vira-lata caramelo, que provavelmente se chama mel. Vem cá, Melzinha. É o cachorro da vizinhança, né? Chegou lá e falou... Oi, família. Esse cachorrinho tem um jeitinho brasileiro. Esse vira-lata tem um jeitinho brasileiro, porque ele consegue tudo na base do charme. Ele chega, balança aquela bundinha assim, ó. Balança aquele rabinho. Joga aquela olhadinha. Quando vê, já está com o potinho de ração na mão. É o cachorro da família. Ah, nosso lanchinho aqui também, gente. Falta um suquinho, né? Vamos tacar aqui uma jarrinha de abacaxi. Aquele suco que um saquinho faz cinco litros. Como o relógio não é suficiente, nós temos que tacar aqui aquela folhinha que você ganhou lá na padaria quando você fez uma... Na farmácia. Você vai no supermercado, na farmácia, na padaria, volta com a folhinha com o calendário. Aqui, vamos botar aqui a folhinha de Santa Terezinha. Não sei quem é Santa Terezinha, mas acho que alguém deve ter esse calendário em casa. Essas folhinhas, esses calendários, eles, na verdade, eles são itens de decoração mesmo. A casa das minhas avós, elas são cheias dessas folhinhas. E você vai ver, tipo assim, a data, você pensa, meu Deus, vai estar estranho esse calendário. Quando você vê, é de 2005. Tá lá só pra fazer um estilo, pra dar uma oração, assim, uma rezada. Como essa aqui é uma casa que tem criança, não tem condição dessa casa ficar igual a Kim Kardashian, deixou completamente sem nada. Então a gente deixou aqui, ó, a boneca Frozen jogada na escada. Porque provavelmente o seu avô vai tropeçar, vai terminar de morrer. Vamos de traumatismo crâniano. Que que é isso? Ah, é o pincher ali em cima da cadeirinha. Como podemos perceber, tem que botar ele bem longe da mel, porque senão ele vai agredi-lo. Esse daqui é o pincher Zequinha, que só o nome é fofo, mas é uma criatura asquerosa. E de alta periculosidade. Morde as crianças. Se ele tiver na escada, ninguém sobe, ninguém desce. É mais fácil pular a janela do que subir a escada, se o Zequinha tiver ali. Se tem uma coisa que eu tenho medo é de pincher, viu? Meu Deus, que bicho assustador. Se bobear, eu sou mais tranquilo com uma cobra do que com um pincher. A cobra é mais confiável. Era assim que estava a sala da Kim Kardashian. E eu, após o meu design de interiores, deixei a casa dessa forma. Deixa nos comentários o que vocês acham. O que que falta nesse ambiente? Agora vamos para a sala, né? Aquele ambiente onde a família se reúne pra brigar, pra falar mal dos outros. Pra falar... Porque você botou em não sei quem, eu botei em não sei quem. E vamos de lavação de roupa suja. Pra começar, já tá completamente errado aqui, porque o brasileiro não se prestaria o papel de comprar essa poltrona. Vamos de poltrona com capa de crochê. Como eu já disse, brasileiro gosta de sentar. Uma poltroninha no meio da sala, gente. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Qual é o tamanho da família dela? Gente rica gosta de ficar em pé, né? Nunca vi isso. Não, eu gosto de sentar. Então vamos meter aqui mais um sofazão. Que a avó também já cobriu com a capa de crochê. Qualquer móvel é alvo da capa de crochê. O que que é isso aqui atrás? Ah, sim. A cabana da Peppa Pig, da filha da Kim Kardashian. Sabe, quando você tem filho, a casa vira uma zona de guerra, né? Não existe mais decoração, não existe nada. É território das crianças. Eu tenho um priminho que ganhou uma barraca tipo essa daqui. E ele não entende o conceito de uma barraca. Que é você, né? Você entra lá e você fica lá, né? Vivendo dentro da barraca. Bota um travesseiro. Ele usava a barraca como uma fantasia. E ele simplesmente vestia a barraca e saia andando pela casa. Aí você tava sentado, assistindo televisão, passava uma barraca andante. Não, isso quando ele não jogava a barraca nas pessoas, né? Isso quando ele enlouquecia a escada girando dentro da barraca. Parecia a casa do Up e Altas Aventuras. Brasileiro precisa assistir só boa e velha televisão. Então vamos de rack amarelo. Aquele rack que nos anos 2000, todos os móveis eram dessa cor aqui, ó. Eu também achava, assim, de um extremo bom gosto. O meu quarto inteiro, nessa época, foi imobiliado só de móvelzinho amarelo. Foi um delírio coletivo, né? Do móvel amarelo, todos os móveis. E se não fosse amarelo, era brega. Pra gente poder botar a nossa TV em cima. Aquela TV que você bota a mão assim, ó. Seus cabelos fazem assim, ó. Gente, a TV não tá ligando. O que que tá acontecendo? Ah, eu comprei uma antena. Bota aí em cima, ó. Vem ajudar, Cris. A TV não tá ligando. Ai, calma, Kim. Bota um bombril aqui, ó. Ai, não tá ligando ainda. Ai, toma mais um bombril. Ai, agora ligou. Meu Deus, o que que é isso que eles estão assistindo? Ah, é o melhor programa do Brasil. Não pode faltar a nossa plantinha. Todo o ambiente brasileiro precisa ter uma plantinha. Vamos aqui botar uma comigo, ninguém pode. O que que é isso, gente? Que barulho é esse? Meu Deus, não tiraram a água do pratinho. O Aedes aegypti chegou. Afinal, nenhuma casa brasileira está completa. Sem uma denguezinha. Sem um pouco de dengue. Sem uma chikungunha. Coloquem areia nos pratinhos. Esse aqui tem areia? Tem. Tem não. Não tem? Nem o outro ele tem? Não. E vamos de chikungunha. Fazendo companhia pro nosso querido Aedes aegypti, temos aqui o segundo pincher da nossa casa, que tem o seu próprio sofá e ninguém senta por medo. A não ser aquela tia-avó que é a dona do pincher, que é a única pessoa que o pincher respeita. Essa daqui é a pincher juju. E se você chegar perto daquela tia-avó fumante, que é a dona dela, e também é a dona daquela xícara marrom que estava sendo utilizada para apagar cigarro, você vai ser atacado até a morte. Pincher é o maior sistema de segurança que existe. Aqui nós temos também um quadro do Diário Edileto, que a avó comprou enganada achando que era Jesus. E todo dia ela vai lá, ó, ó meu Jesusinho. E pra fechar com chave de ouro a nossa decoração, não pode faltar de forma alguma aquela decoração de gosto duvidoso para algumas pessoas. Que é um quadro de Romero Preto. Obviamente falsificado, porque a gente não tem condição de comprar um real. Vamos de pirataria. E vamos para a transformação. A sala de Kim Kardashian estava assim e ficou assim. Se você prefere o meu design, deixa o gostei aqui embaixo. Vou fazer bico de decorador agora. Agora vamos para o corredor da casa. Esse corredor aqui é tão grande que parece uma igreja. Como pode ter uma casa tão grande como essa e não ter um objeto? Será que eles não fizeram chá de panela? A primeira coisa que eu penso quando eu vejo esse corredor é o medo, o cagaço que eu vou ter de passar aqui à noite pra ir no banheiro. Nossa, imagina você passar aqui na escuridão, no meio da noite. Gente, não tem nenhuma iluminação. Não tem luz. Nossa, mas é um minimalismo extremo. Será que eles são valores de vela? Esse corredor é o corredor que você vai sair à noite pra ir no banheiro e vai dar de cara com aquela menina do corredor, com fantasma. Esse é o corredor do encosto. É onde você vai encontrar sua avó que já morreu, bater um papo com aqueles antepassados. Quem não tem, né, ou já teve aquela casa que tem um ambiente específico que te dá um medo à noite. Você passa assim, ó, velocidade dobrada. Aqui a gente também tem que botar, né, pra contrabalancear os encostos, a gente bota aqui uma prateleirinha como a Nossa Senhora, lá no fundo, ó. Só que o corredor é tão grande que ela tá tão longe que ela não consegue nem segurar os capetas. Se bobear até os encostos, tão ajoelhando ali e rezando pra Nossa Senhora. Toda casa precisa ter os seus pontos de sentar, porque às vezes você tá indo de um corredor de um lugar pro outro e você precisa, né, tipo assim, ai, cansei. Aí você senta, tira um cochilo. Esse corredor aqui é tão grande que sua avó não vai dar conta de chegar no final dele sem fazer um break. Uma pausa, né, pra ela poder fazer um crochê. Então vamos botar aqui primeiro aquela cadeira espaguete. Eu vi que chama cadeira espaguete ou cadeira macarrão. Quem nunca teve uma cadeirinha espaguete? Deixa nos comentários como é que você chama essa cadeira. Nossa, essa cadeira é icônica. Aquela cadeira que você senta, ela gruda na sua pele quando você sai aquela dor. E ao longo dos anos vai arrebentando, aí de repente tem um buraco assim na bunda, você senta, a bunda vai lá embaixo e ela prende os cabelos assim também. Essa cadeira é um objeto de tortura. Quando uma pessoa senta num ambiente de uma casa brasileira, todo mundo vem ao redor e quer sentar junto. Então vamos colocar um sofá também pra ajudar, né, porque a avó senta ali pra descansar, já chega o tio avô, chega a prima, chega os netos, todo mundo senta. Inclusive o encosto, né? Inclusive o encosto, senta ali. Passou o dia, virou a madrugada, a boneca da Xuxa saiu do guarda-roupa da mãe e sentou na cadeira. Falando em encosto. E vamos de assombração. E o tempo vai passando nesse ambiente aqui, ninguém vai lembrando de passar a vassoura lá naquele teto, porque é alto demais, ninguém quer pegar a vassoura. Juntou a teia de aranha lá em cima. Aquele teto cheio de teia de aranha. Aquelas aranhas, sabe assim, quando você começa a fazer as pazes com as aranhas na sua casa? Isso acontece sempre. Tem uma hora que você faz as pazes com a aranha na sua casa, porque você não aguenta mais passar a vassoura no teto. Aqui, ó. Você pensa, fica aí, meu amor. O Aedes aegypti já passa pela aranha. Você já vai criando o seu próprio ecossistema. Não o suficiente que o corredor é grande demais, a gente precisa de um segundo ponto de descanso, a gente já mete uma rede aqui atrás do encosto. A Kim Kardashian foi varrer, cansou. Deixou a vassoura aqui jogada, foi dormir. No meio da faxina ali da Kim Kardashian, passou a filha correndo ali. Já fez o quê? Deixou um fandangos cair no chão. Aí a mãe falou, ai pronto, agora que eu não vou varrer essa b**** mesmo. Ah, não é você que limpa, né? Cansada. Não aguento mais, todo mundo salve o urso. Tudo eu. Tudo eu. Nessa casa, ninguém me ajuda. Jenny, eu te falei pra não comprar uma casa desse tamanho, que ia sobrar pra mim. Saiu correndo atrás da Norte aqui, ó, pra dar uns tapas na bunda dela, que ela tá sujando a casa. E o que que aconteceu? Esqueceu a janela aberta. Ai, meu Deus, o que que é isso? A pomba, a pomba invadiu. Tá entrando pomba. Luciano, as pombas tão invadindo. Meu Deus, entrou uma pomba, a pomba sentou no sofá já, já tem outra lá em cima. Um fandangos no chão, meu Deus, entrou um rato. Nossa senhora. E vamos de lepistopirose. Lopa. Lepistopirose. Luciano, ajuda. E esse é o antes e depois do nosso corredor. Deixa nos comentários o que que falta nesse ambiente e o que que você achou. Enquanto isso, a Kim Kardashian tá correndo atrás da Norte. Com a chinela na mão. E agora vamos ao cômodo que reúne a família inteira. O coração de todas as casas brasileiras, que é a cozinha. Nossa, vamos, temos muito trabalho adiante aqui nessa cozinha, tá? Porque o brasileiro gosta de acúmulos. E a cozinha em particular é onde vive, né, todo o... O acrílico da casa. Pra começar, pra começar a trazer um pouquinho de esperança pra essa cozinha, vamos de hidratação. Bota aqui o nosso filtro de barro, a melhor água existente no mercado. E pra tomar a nossa água, não pode faltar o famoso copo de alumínio. Que é aquele copo que deixa a água geladinha, assim, gostosa. Todo mundo mete a boca ali, já tem até... Aquele copo ali que fica ali um mês. Quando você vai beber, você vê até que tem uma sujeira preta assim no fundo. Nossa, é! Mas você pensa e for... Faz parte da experiência. Herpes? Vamos de herpes. Programa herpes para todos. O filtro de barro é um ícone brasileiro. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre coisas indispensáveis em casas brasileiras. Que provavelmente você já teve. E esse é um vídeo muito legal. Você pode assistir ele clicando aqui em cima. Como a gente não é rico pra ficar vivendo de delivery, a gente precisa da nossa geladeira. Mas não pode ser uma geladeira qualquer. A gente precisa encher a geladeira de imã. Mas não pode ser um ou dois. É 500. Todas as vezes que algum parente viajou, tá aqui, ó. Todas, todas as lembranças. A memória da família inteira. E quando você achar que tá suficiente de imã, não está. Bota mais. Eu já fui na casa de uma mulher que ela falou assim pra mim. Quando você for abrir a geladeira, abre com cuidado, tá? E eu pensei assim, mano, estranho, né? Porque será que a geladeira tá frágil, tá quebrando, tá velha? Aí eu cheguei na geladeira e falei, ah, pois não. Aquela geladeira assim que você não enxerga a geladeira, sabe? Você só vê imã. Será que você estraga a geladeira? Eu acho que estraga a rotação da terra. Tem várias casas que você vai abrir a geladeira e dá aquele desespero, assim, de você quebrar todos aqueles imãs de biscuit. Imagina, você acaba com a vida da pessoa. Volta aqui, Norte. Ah, quem Kardashian passou correndo atrás da menina, deixou cair a galinha pintadinha no chão. Nenhuma cozinha brasileira é uma cozinha sem as tapoé. Não é um ou duas tapoé, é muito tapoé. Aquela que tem tanta tapoé que elas estão até caindo pra fora da prateleira, ó. Quando você achar que tá suficiente, mais tapoé. E é aquela tapoé, assim, que tem um monte, mas a pessoa dona da casa sabe qual é a dela. Sabe qual é qual. Se sumir uma tapoé, ela vai atrás da casa da pessoa que pegou com a arma, assim, ó. Ninguém merece uma cozinha que você tem que ficar em pé, né? Então vamos comprar aqui a nossa mesa, que a gente nunca vai saber, na nossa vida, como que a mesa é por baixo. Porque ela já está coberta com pano de crochê. Você nunca vai nem ficar sabendo se a sua mesa é de plástico, é de madeira. Você tira ali, não tem nada embaixo. É só a toalha de mesa que fica ali flutuando. E aqui nós temos também a nossa cadeira de plástico. Por que que só tem uma? Porque as outras, as tias levaram lá pra fora e estão na rua, futricando a vida dos vizinhos. Pra alegria do maridão, temos aqui nossa cachaça 51 em cima da mesa, que já é a refeição completa do marido. No máximo, ele vai fazer aqui, ó, o lanchinho, que é o lanchinho pra família inteira, não precisa mais de almoço, que é nosso vinagretinho, nossa cumbuca de vinagrete. O marido chegou, tomou a 51, ó, já tá virando a bacia de vinagrete, ó, já tá prestes a virar em cima da mesa. Depois de tomar nosso café da manhã, esqueceram aqui em cima da mesa o potinho de manteiga, de manteiga não, né, de margarina. Por muitos anos na minha vida, eu nem sabia que existia diferença de manteiga e margarina. Pra mim, margarina era manteiga. Deixa aí nos comentários se vocês consomem manteiga ou margarina. Não sei por que eu fiz essa pesquisa, mas fiquei curioso. Brasileiro toma café o tempo inteiro, então a gente precisa da nossa garrafa térmica. Aquela famosa garrafa... Nossa, tinha uma igualzinha a essa. Essa eu acho que é icônica. Como apenas uma garrafa térmica não é suficiente, realmente, na casa da minha avó tem três, são duas pessoas e tem três garrafas de café. E a minha avó, ela ainda separa as garrafas de café. Tem tipo assim, essa está muito quente, essa está morna, essa daqui é sem açúcar, é um buffet. Então a gente tem aqui a nossa segunda garrafa de café lá fora, que também foi customizada. Essa parece aquele meme que fala assim, ó... Vai tomar café hoje não, p***? Ai, ai. Essa cozinha está muito limpa também, porque na nossa cozinha sempre tem louça para lavar, então vamos de louça para lavar. Que foi deixada ali porque a Kim está correndo atrás da filha até agora. Não uma, mas duas. Cadê? Está pouca louça aqui. Vamos botar mais louça. É, vai juntando tudo para você lavar tudo de uma vez e sofrer mais ainda. Como decoração, a gente precisa desse quadro aqui da Santa Ceia. Nossa, mas esse aqui está muito chique, eu vou arrancar essa moldura. Essa moldura aqui está demais, eu acho. Não está condizente. Como não pode faltar um relógio? Aquele famoso relógio branco que todo mundo já teve esse relógio. Aquela galinha que vinha no tempero, sabe? Que você comprava os temperinhos e vinha aquela galinha. Ah, ela vinha de tempero. Era brinde. Eu sempre me questionei, por que todo mundo tinha essa galinha? Todo mundo temperava. Todo mundo comprava o temperinho. O liquidificador, que como todos os outros itens, já foi coberto pela capa de crochê, assim como o botijão. E como nunca tem espaço suficiente para as coisas na cozinha, nunca é suficiente. A cozinha pode ser o tamanho que for, ela vai ser ocupada. Temos aqui o nosso aparador, que a gente vai completar com os famosos potes customizados de biscuit. Quando aquela sua prima, sabe, fez aquele curso de biscuit, e aí começou a fazer tudo de biscuit. É. Mas aí nada vendeu, ficou tudo na nossa casa. Esse pote aqui, eu não tenho biscoito de nata e eu tenho de polvilha. Está tipo assim, escrito açúcar. Aí você abre o pote e tem grão de feijão. É. Aí no outro está escrito farinha, tem arroz. E como na cozinha também tem muita fofoca, vamos equilibrar esse ambiente, assim, trazer um pouco de dignidade para esse ambiente. Como a espada de São Jorge, que foi roubada ali do canteiro da igreja. Na cidade da minha família, o lugar onde as plantas mais bonitas da cidade ficavam era no canteiro da igreja. Aí juntava aquele monte de velha lá. Todo mundo roubando as plantas da igreja. Todo mundo roubando as plantas de Deus. Mas acho que Deus perdoa. A intenção era boa. E esse é o antes e depois da nossa cozinha brasileira. Eu acreditaria que essa imagem é real. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa cozinha, o que falta nesse ambiente. E o que falta nos outros ambientes também. Vai lá no meu Instagram também e me mande a sua própria versão. Pega aí, faz o seu DIY, a sua customização na casa da Kim Kardashian. Como seria a sua decoração. E aproveita e me segue lá se você ainda não me segue. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessas decorações que nós fizemos. E se você gostou desse vídeo, deixe você aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!